O sol já se pôs há muito tempo, no entanto, mãe e filha continuam a exercer o seu ofício com prazer, receber com aconchego as pessoas que buscam um sabor a mais na Serra da Mantiqueira. Na casa de chá, no pomar, junto às criações e às plantações, os turistas se encantam com cheiros, sabores e a beleza natural que se descortina na Fazenda Renópolis, localizada em Santo Antônio do Pinhal, município que pertence à Cate Regional Pindamonhangaba. Eu comecei tudo com a Cate, com os cursos, então eu saí de São Paulo, eu gostava, mas não sabia como cultivar, nada. Então eu fiz curso de ervas medicinais, de olericultura, de tudo que era possível. Eu fiz os cursos da Cate e a orientação dele, da Cate também, dos técnicos da Cate, para tudo que eu fiz aqui. Então meu começo começou com um belo empurrão da Cate. O turismo foi entrando assim, de pouquinho. Em 96, 97, eu comecei já a receber algumas pessoas, a abrir a porteira, então eu já produzia muita geleia, comecei a produzir e não conseguia consumir. Falei, vamos montar uma lojinha. Montei uma lojinha pequenininha, que era no rancho, lá perto de casa, onde eu vendi. Então o pessoal entrava e conhecia a fazenda um pouco. E aos poucos eu fui me estruturando melhor, para receber melhor, para ter mais coisas para o turista poder ver mais informações, viver mais experiências. Então ele quando chega na fazenda, ele pode conhecer o canteiro de ervas, ele pode conhecer a plantação, ver os animais. Tem gente da cidade que não conhece nem galinha. As orquídeas, andar na mata. Tenho recebido também bastante grupo de escolas, com os professores, por exemplo, com professor de biologia ou de ciências, tanto para a parte de educação ambiental, como para a parte de reprodução das plantas. Então de acordo com o que as crianças estão aprendendo na escola, a gente direciona a excursão aqui para eles vivenciarem o que estão aprendendo na escola. O início do turismo rural ampliou a necessidade de aumentar e diversificar a produção agrícola. É, eu vendo a produção também, então, por exemplo, o feijão eu vendo ele em natura, com as pimentas eu faço conserva e com as frutas eu faço geleias, doces, licores. Aí eu utilizo o caroço dessas frutas, sementes, para o artesanato. A casca vai para a compostagem, então eu não perco nada da produção, tudo é aproveitado para alguma coisa. Aqui eu tenho os canteiros de chás também, alfazema, alozna. Então aqui eu semeio as plantas todas, aqui já tem a nova leva de alface para aí. Essa daqui é muda de árvores nativas. Essa daqui é a gingobiloba, que ela é para a circulação do sangue, né, muito usada para evitar a teresclerose, um monte de coisa. Ela é transformada em remédio. Ela é colhida uma vez por ano, quando a folha está assim, amarelinha, que é o ponto dela para tomar, tanto em chá e da folha que é distraída, a tintura, ou então que fazem os comprimidos. A gingobiloba é a planta, a única árvore que sobreviveu à bomba de Hiroshima, né? A intuição de que a produção tinha que ser sustentável aflorou quando Débora, depois de anos morando na capital paulista, recebeu a fazenda de herança. A fazenda eu herdei em 93, ela era do meu avô, comprou na década de 20 e já se chamava Fazenda Renópolis por causa da dona, que era a dona Renê. Aí em 29, ele vendeu parte da fazenda para os imigrantes japoneses. E formou o bairro Renópolis, que atualmente eles estão, maior parte, cultivando orquídeas. Tudo que eu produzo aqui, eu adubo com a compostagem, vão passar ali, eu tenho a compostagem, que eu faço com as cascas, todo o material orgânico, a roçada, tudo vai para a compostagem. Da compostagem, eu tenho o minhocário, e aí eu produzo o húmus, que é a minhoca ativa, né? E com isso é que eu vou adubar as plantações. É, o nosso diferencial agora é a nossa RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma unidade de conservação, mesmo status de um parque nacional, um parque estadual, só que é particular. Essa reserva é uma área de 83 hectares, que pega o morro ali em cima, e... Tá ali ele. Pega o morro e a parte da pedreira, que é toda uma mata preservada, nativa, que eu recebi o certificado do governo, que ela é reconhecida pelo governo. Hoje, o empreendimento Augustus Paladares, com sabores tradicionais, como o bolo de fubá, feito com o milho, que é produzido na fazenda, e geleias de frutas, como a temoia. Quando nós começamos aqui, nós começamos com pouca coisa também. Nós fomos aumentando no decorrer dos anos, servindo mais gente, mais pessoas, e ao mesmo tempo, produzindo mais. Porque nós fomos vendo que coisinhas nossas que nós tínhamos aqui, que não, achávamos que não servia para nada, eram deliciosas para fazer coisas. Para fazer bolo, para fazer tortas. Então, começamos a fazer coisas diferentes, com produtos diferentes. Na Fazenda Renópolis, as crianças também têm espaço garantido no playground ecológico e na interação com os animais. Os visitantes também podem fazer uma trilha pela mata e a lojinha ganhou ares de empório chique. Assim, as opções se multiplicaram tanto nos artesanatos quanto nos alimentos. O artesanato é todo feito, como eu falei lá embaixo, é feito com o material que eu tenho aqui. Então, aquele milho que estava seco ali, são esses daqui. São umas variedades diferentes de milho que dão a palha já colorida. Então, aqui nós temos as geleias, os doces, os conjuntinhos de geleia, as conservas de pimenta, que é tudo feito aqui na Fazenda, por mim e pela minha mãe, com as frutas da Fazenda. Vou passar um cafezinho para você. Eu estou servindo agora na mesa o cafezinho. É um... o pessoal está gostando muito, que é um resgate ao cafezinho de coador de pano antigo da vovó. Só que, em vez de ser um coador grande, é um coadorzinho pequenininho para fazer um cafezinho só, direto, na sua xícara. Tudo é feito pelas duas artistas. Débora é formada em artes plásticas e Dona Denise é íntima das linhas e agulhas e tesouras há mais de 50 anos. Hoje, o turismo rural é a principal fonte de renda das duas produtoras. A senhora não se sente sozinha aqui, enfiada no meio do mato? Você imagina! Como é que eu vou me sentir sozinha? Só estou recebendo todo dia pessoas com que eu travo conhecimento. Isso é muito gostoso, porque é uma troca. O cliente vem e me dá muita coisa. Não sou só eu que sirvo café para ele e que ele sai contente comigo. Ele também me dá muita coisa. O principal do turismo rural é você ser produtor, continuar sendo produtor e fazer algumas adaptações pequenas para receber o turista, mas sem modificar o esquema da fazenda, a produção. E aí A senhora acho que o turismo rural é uma mudança para sempre.